Com o estresse a gente produz mais radical livre, coisa que a gente já falou aqui no programa. Produzindo mais radical livre a gente envelhece, as rugas aparecem. O estresse domina absolutamente tudo e a gente não consegue colocar um ponto final pra conseguir adaptar uma rotina saudável. Tipo, fazer atividade física, tá todo mundo com preguiça, porque o estresse já tomou conta. Dormir bem também, ninguém tá conseguindo mais dormir bem. Então o que a gente pensou? Sempre, toda semana, trazer aqui práticas, né, como sugestão pra diminuir o seu estresse e claro, diminuir o envelhecimento. Hoje a gente vai falar do shiatsu facial, que promete... Olha, eu fico até arrepiada. Eu queria ser a modelo dessa pauta. Quem vai ensinar tudo pra gente hoje é a terapeuta Priscila Moura, seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem? Prazer em ser ela aqui. Prazer, boa tarde. A nossa modelo é a Tânia, seja bem-vinda. Beijo, Tânia, prazer em recebê-la. Eu vou ficar do lado de cá pra não te atrapalhar. Olha, a gente já montou na sala, que é aquela história. Qualquer lugar que você faça, a sala da sua casa é um ambiente que já te proporciona aí, né, esse cuidado, pode ser na sala, do jeito que você quiser. Pra gente começar, Priscila, qual é então a ideia desse shiatsu, qual é o principal benefício dele? O shiatsu é uma técnica bem antiga, uma técnica japonesa. E nós, com o shiatsu, nós pretendemos equilibrar a parte energética, o fluxo energético em toda a região do rosto. E com isso, eu beneficiar o rejuvenescimento da pele, diminuir o estresse, também causar relaxamento, diminuir as rugas. Diminui mesmo, assim? É uma ação preventiva. É uma ação preventiva. Só ele não resolve. Eu preciso de outras coisas também pra ajudar isso. E também a diminuição das bolsinhas que ficam aqui debaixo, que são as tão famosas olheiras. Olheiras. Você sabe que muita gente tem mandado pra gente, ah, fala de olheira. O shiatsu, então, pode ajudar. Porque diminui esse inchaço. Isso. Juntamente com as compressas de chá de camomila, quente e fria, que vai ajudar bastante aí na redução das olheiras. Então, vamos começar o procedimento. Vocês têm, então, essa diferença. Você faz aí uma aplicação do chá de camomila. Isso. Ai, que legal. É o nosso diferencial. Pode começar, então. Pode começar. Enquanto você vai fazendo, a gente vai batendo papo. Bom, chá de camomila não tem erro, né? Todo mundo pode fazer em casa. É aconselhável, dia sim, dia não, a gente aplicar um pouquinho de chá de camomila? Pode. Pode ser, não tem problema. A duração do shiatsu facial é meia horinha. Então, você vai intercalar compressas quentes e frias. Aproximadamente dois minutos cada uma. Cada uma. Ah, legal. Então, tem a parte quentinha do chá e também tem a compressa fria. Pra melhorar, olha, isso pra quem tem olheiro, então, primeira dica, hein, gente. Você já trouxe aí na térmica, né? Já, já trouxe. Pra ficar quentinho, que delícia. Então, nós começamos com o chá quente. Ok. Quem quiser mandar perguntinha, a gente tá com o Twitter, tá? Arroba você bonito, o meu tá aqui, ó. Hoje minha bateria tá ótima. A cara. Enéia, você vai lá comprar uma bateria extra pra mim, aquele carregadorzinho lá, né? Obrigada, querido. Não, gente, ontem eu reclamei tanto do meu celular, porque ele acaba a bateria no meio do programa, não consigo pegar as perguntas. Que absurdo. Aí me escreveram, Carol, já existe aquela extra. Fiquem tranquilos, então, eu vou comprar esse negócio e eu vou adaptar e vou estar sempre com as perguntinhas em cima pra vocês. Então, a primeira, comprar essa de chá quente e eu começo. Tá. Pela testa. Tá. Ah, então é por cima do paninho. Isso, por cima do pano e o rosto tem que estar limpo, sem nenhum cosmético. Perfeito. Ó, vamos observar, então, os movimentos que você faz. Aqui fica bem no comecinho da sobrancelha. Aham. No meio. Tá. E no final da sobrancelha. E esses pontos, eles vão ajudar na sinusite. Ah, é? Nossa, que ótimo, porque essa época do ano tá todo mundo com a sinusite completamente atacada. Pode fazer, mas sem estar em crise. Ah, tem que estar num momento que já está, já esteja resolvido, entendi. Esses pontinhos aqui do lado do nariz, pra melhorar a congestão nasal. Você só aperta, assim? Isso, é uma pressão leve. Leve, tá. Embaixo dos olhos, que é a região onde ficam as oneiras. Aham. E a lateral. Certo. Aí, em cima dos lábios. Olha lá que bacana, hein, gente? E isso tudo, lembrando que esse seu paninho tá com... Chá de camomila quente. Chá de camomila quentinho, quentinho. Estão perguntando se o shiatsu tem contraindicação. Tem, né? Ou tem? Tem. Tem? Tem. E a gente fala, ai, massagem tão bom, né? Então, qual seria o grupo? Então, o shiatsu, ele tem como contraindicação a osteoporose. Ah, é? Sim. Por quê? Já que nós colocamos a pressão um pouco mais forte, então, se aquele osso já tá um pouquinho mais enfraquecido, eu posso causar uma fratura. Entendi. Então, a gente tem que tomar cuidado com a osteoporose. Olha só, eu não sabia disso. Câncer. Já que nós tratamos a parte energética, eu posso movimentar muito essa energia e também aumentar a atividade celular e daí eu posso espalhar esse câncer. Então, quem tá fazendo tratamento não pode fazer o shiatsu. Não pode. Perfeito. A não ser que o médico libere. Libere. Sim. Entendi. Que tem uma recomendação médica. Gestante é o caso também que depende da liberação do médico. Ah, tá. Porque tem alguns pontinhos... Tem pontos também no rosto que podem influenciar na gravidez? Sim, tem alguns pontinhos. Então, por isso que o médico tem que liberar. Liberar, entendi. Olha. Se tiver acne, também a gente não orienta por causa das compressas quentes. Vai aumentar aquela pele acneica e também a oleosidade. Então, a gente não indica. Ah, então, gente, quem tá fazendo tratamento pra acne, melhor evitar. Melhor evitar. Agora, esse paninho que você tá colocando é uma compressa fria, não gelada, assim, natural. Isso, natural. Tá. É esse contraste do quente e do frio que vai fazer a melhor absorção desse inchaço dessa olheira. Melhora, então, a circulação toda. Sim, toda a circulação do rosto. Então, pras mulheres, até que tem aí, que acordam se sentindo inchadas, enfim, com o rosto inchado, um rosto cansado, uma aparência cansada, o enchiato é super indicado. Sim, pode fazer. E é uma massagem rápida, no máximo, em meia horinha. Tá pronto. Então, normalmente, o procedimento todo dura 30 minutos. 30 minutos. Tá. Olha só. Agora a gente vai pro próximo passo. Bom, durante quanto tempo você fica, então, alternando essas compressas, tanto quentes quanto frias? Dá aproximadamente uns 25 minutos. Tá. Então, eu fiz a primeira quente, massageei. Certo. Troquei, coloquei a fria, massageei mais uma vez e daí eu faço uma massagem na cabeça pra ela ir relaxando. Ai, pode fazer. Gente, só de olhar a gente já relaxa. Olha isso. Tânia, morrendo de inveja. Gente, massagem na cabeça. Olha, eu tô arrepiada. Olha isso aqui. É o que tem de melhor nesse planeta. Que coisa boa. E tem pontos também específicos? Tem, tem pontos específicos na cabeça. Tanto referente aos órgãos, que vai trabalhar a parte energética, quanto as articulações. Ah, então, aí já te faço uma pergunta. Pode contribuir pra tratamento de bruxismo, coisas ligadas a essa articulação, enfim, quem arranja os dentes? Pode. Mas aí a gente vai trabalhar essa região da lateral, Carol. Tá. Então eu vou estar massageando aqui bem debaixo da orelha, a lateral e toda a bochecha. Mais um pouquinho aqui embaixo pra poder soltar toda a musculatura. A musculatura. Entendi. Então, claro que dependendo do caso dessa paciente, ela vai contar, vai ser feita uma anamnese pra contar o porquê ela tá procurando o Shiatsu. Isso mesmo. Quem tem enxaqueca também pode ajudar? Pode. Pode ajudar. É, porque enxaqueca é terrível, né? Enxaqueca é aquela dorzinha chata. Que parece que não vai embora nunca. Eu tive uma vez na vida enxaqueca. Gente, que coisa horrível. Complicado. Bom, pra enxaqueca eu posso estar trabalhando a lateral daqui da cabeça. Tá. Ah, fazendo esse movimento de zigueiro aqui. Aham. Olha lá que legal. Posso trabalhar bem aqui no centro. Na frente pra trás. Tá. E normalmente as pessoas dormem aí durante a sessão? Com certeza. É, né? O melhor de tudo é você olhar pro rostinho lá da sua cliente e falar, poxa, ela capotou. Então é porque o resultado... Esse daqui ajuda. É, aqui? E esse pontinho ajuda. Ah, ensina pra gente, de repente em casa, né? Que é o intangue. Tá. É um ponto extra utilizado na acupuntura e ele vai acalmar a mente. Então ele vai ajudar a relaxar um pouquinho mais. Entendi. E como que a gente faz? A gente fica, então, apertando... Tem como se fosse um buraquinho, uma saliência. Tá. Bem aqui entre as sobrancelhas. E aí fica fazendo. Isso. Olha que legal. Massageiro. Não muito forte. Devagarinho. Devagarinho. Tá. Não é quanto mais forte, melhor. Perfeito. Os adolescentes podem fazer também. Criança não é muito indicado. Criança não é muito indicado porque ela tá na fase de desenvolvimento. Tá. Tá tanto na parte orgânica quanto na parte energética. Então a gente não aconselha muito. Entendi. Mas os adolescentes a partir aí dos 15, 18 anos pode fazer. Vamos colocar, então, a aplicação dessa água termal. Olha, a água termal é um negócio fantástico, né? A gente sabe que existem várias marcas. Vamos falar de marca aqui. Claro que fazendo uma pesquisa, cada um vai... Como que aplica a água termal? É isso que eu ia te perguntar. Não pode ser direta, né? Não. Deixa uma distância mais ou menos de uns 20 centímetros. Tá. No rosto inteiro. Aham. Aí você vai borrifando e depois... Vou dedilhar pra que eu absorva melhor. Pra que a pele absorva melhor. Entendi. A água termal também tem vários benefícios pra pele. Sim. O fundamento dela é hidratar a pele melhor. Pra que daí eu possa colocar um outro produto. Entendi. Gente, eu comecei a usar... Eu tinha lá um tempão que tinha comprado e eu não usava, né? Mas deixa eu começar a usar essa água termal. Adorei. A pele fica diferente e parece que refresca e não sei explicar. Muito bom. Sim, tem várias essências nessa água. E a gente indica que seja mais refrescante. Então hortelã, menta... Ah, é... Melhora... Pra relaxar... Ainda mais. Isso. Tá. Enquanto eu fiz as compressas, eu posso trabalhar a massagem na cabeça. Certo. A massagem no trapézio. Isso. Nossa, também tem massagem no trapézio. Nossa, gente. Aí, Lizinha. Se joga aí. Quando ela sai do ar, vai todo mundo pedir pra ela fazer um pouquinho do shiatsu. Eu faço. Você faz, né? Não, olha. Ficou todo mundo com vontade. Aliviar essa região aqui também é importante, porque parece que a gente carrega o mundo aqui. Com isso aqui. Né? E eu acho que uma das coisas que mais libera o estresse é quando você consegue liberar essa região. A gente solta a região de trapézio dos ombros. Tá. A lateral do pescoço. Ai, que delícia também. Uau. Olha isso, gente. Devagarinho, mas de uma maneira... E daí eu amago um pouquinho. Tá. Pra gente fechar, Priscila, tem algum, eu diria, manobra, enfim, algum contato que você vai fazer com a pele que você desloque aí as mãos pra diminuir esse aparecimento de rugas? Então, eu vou trabalhar pro aparecimento de rugas aqui na lateral dos olhos. Tá. Eu vou fazer movimentos no sentido horário. Aham. De dentro pra fora. Tá. Aí, de dentro pra fora. De baixo. De baixo, também de dentro pra fora. E sempre no sentido horário. Perfeito. Então, assim, pra gente fechar, que ficou muito bem esclarecido. alternar as temperaturas utilizando chá de camomila e água fria. Isso. Isso é muito legal. Então, já pra desinchar. E aliar essas manobras com o próprio tecido na pele. Isso mesmo. O resultado é fantástico. Claro, gente, que a gente tá falando de uma possibilidade de você, de repente, né, fazer um pouquinho em casa. Mas não é a mesma coisa, porque existem manobras específicas. Tem pontos específicos. É, e isso tudo, claro, a gente sabe que precisa de muito estudo, um conhecimento, né, pra entender todos esses pontos, pra gente entender os benefícios. Mas o que eu acho bacana, é que, alguns pontinhos, você deu dicas legais. Então, assim, tá estressado, precisa relaxar um pouquinho, diminui um pouquinho a luz, faz aí, né, a camomila com a água fria. Põe a mãozinha aqui que você ensinou. É, assim, já dá uma relaxada. Isso é muito legal. Agora, pra quem quiser ir lá experimentar. Pode. Quem ficou morrendo de vontade, assim como eu, é lá do Buda Spa. Vou passar pra vocês o contato, www.buddhaspas.com.br Telefone de lá, 0 operadora 11 3063 1520. 3063 1520. Aproveite, porque foi uma delícia. Carol, eu posso mandar um beijinho? Múxico pra quem você quiser. Eu tenho que ir praxe, eu vou mandar um beijo pro pessoal de casa, minha mãe e minha avó. Ai, queridas, beijo. É, um beijo pra minha mãe e pra minha avó, pro meu namorado, que tá no Rio de Janeiro, trabalhando, diz ele. É, trabalhando, claro, lógico. E depois ele vai assistir pela internet, deve estar de repente ao vivo aí com a gente, te vendo pelo site. Sim, é o Marcel. Um beijo para o namorado. E o pessoal de Higienópolis. Ah, é? Pra galera toda. Então, um beijo pessoal de Higienópolis, quem quiser conhecer mais técnicas, o Budspa realmente é fantástico e vale a pena. Obrigada, viu? Obrigada. Você é ótima. Adorei. Obrigada pela oportunidade. Mó inveja, viu? Até a próxima, Tânia. Eu vou passar por aqui. Um beijo. Até a próxima. Obrigada.